FUTRIO É do Campos Vinícius Paquetá Camisa 9 13 minutos de bola rolando na primeira etapa A baleeira se alegra É o primeiro gol do Roxinho aqui em Saquarema Vinícius Paquetá tinha que ser dele Só podia ser dele 15º gol na Série B do Campeonato Carioca É o máximo goleador É o artilheiro Abre o placar após uma aula de contra-ataque da equipe do Campos Anderson Manga virou e Paquetá mandou pra rede com a tranquilidade que lhe é particular Aí Paquetá Tá podendo meu garoto O Vinícius Paquetá na Seguri Bodebole é garoto do placar E agora anota sim aqui no Elcio Resende de Mendoza Campos Agora um está indo pra Série A E tá por aí Zero, 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 zero Ok, temos 45 já, até 48 aqui iremos Vem pelo meio Campos Na canhota Sanderson passa por um, por dois Tabelou, invadiu, olha pode ser no segundo Sanderson Manga Camisa 18 45 minutos da primeira etapa O Roxinho diz um grande olá para a primeira divisão do Campeonato Carioca Dá um grande abraço na primeira divisão Anderson Manga Após o cruzamento na grande área Uma jogada em diabrada Sanderson e Washington Numa grande ação coletiva Anderson Manga escora pra grande Rede faz o segundo gol do jogo aí Manga Tá podendo o meu garoto O Anderson Manga nasceu Guri, bote-bole, garoto do placar E agora anota sim aqui no Elcio Resende Campos Agora dois Muito mais perto da Serie A do Carioca E tá por aí Zero, 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 zero